Fábio Porchat aparece bebendo momentos antes do próprio casamento. O apresentador Fábio Porchat, que comanda um talk show nas noites da Record, se prepara para se casar com a ex-produtora Nathalie Mega neste sábado, 25, com direito a um show da banda de Axel Tian. O estou correndo muito, com o carro cheio de coisas para levar para um museu, disse ele ao R7. No entanto, ele conseguiu um tempinho para relaxar a mente. Cervejinha Fazendo a hora passar, porque daqui duas horas eu vou casar. Na entrevista anterior, ele havia dito que os trabalhos da festa estavam com a noiva, de certa forma foi tranquilo. Minha mulher foi quem comandou tudo, eu estava ali sempre na triagem, batendo o martelo para definir os detalhes. Mas é sempre mais trabalhoso. São muitos afazeres. Ainda assim, fiquei atento a tudo. Ainda assim, fiquei atento a tudo. Ainda assim, fiquei atento a tudo. Legenda por Sônia Ruberti